E aí gente, tudo certo? Hoje temos um milhão de coisas pra fazer Hoje temos uma publicidade pra gravar Tô muito feliz, a gente vai gravar lá na loja Porém, a loja é muito distante de onde eu moro Mas, tudo bem Então, já tô aqui me arrumando A gente já planejou tudo desde cedo Essa semana inteira, na verdade E... partiu! Ah, ficou melhor, né? A iluminação desse banheiro é muito triste pra quem faz maquiagem São exatamente meio dia A Dudinha tá chegando aqui A Dudinha vai gravar comigo hoje Vai me dar aquele suporte E me ajudar com tudo Porque tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha, né? Então... partiu! Vale lembrar que esse é o primeiro vlog oficial com essa câmera nova Então, a gente vai saber se tá dando tudo certo só no final Oh, meu Deus Eu cortei meu cabelo ontem, né? Quer dizer... Eu... Dei uma parada nele Eu descobri que cabelo curto é um caminho sem volta E antes de eu cortar, eu já sabia Porque as pessoas já me falavam Mas eu não acreditava, sabe? As pessoas falavam Ai, quando você cortar, você nunca mais vai querer ter cabelo longo Pensava... Tá, beleza São fases, né? Sim, são fases Mas atualmente a minha fase é Toda vez que o meu cabelo cresce, eu quero cortar Essa é a fase E ontem ele tava num comprimento, tipo assim Já tava aqui, sabe? Aí eu tinha que fazer a escolha Será que eu deixo ele crescer? Só dou uma parada pra poder crescer? Ou será que eu taco a tesoura? Taquei a tesoura Ah, e vale lembrar que isso aqui é uma mecha que não fica cachada Tipo, meu cabelo inteiro é cachado, menos essa mecha E acontece, porque cachadas têm texturas no cabelo, então... Então acontece Hashtag Cachada Life Agora estamos indo buscar o Pedro Que inventou de fazer uma tatuagem Por que não, né? Assim, nada pra fazer, vou fazer uma tatuagem, né? E aí a gente vai depois para a nossa gravação E a nossa camera girl aqui tá testando essa câmera Então, mais uma vez Se esse vlog está no ar, é porque deu tudo certo Sabe qual é o problema da TPM? Claro, mas um deles é Eu acabei de almoçar Acabei, acabei de almoçar Eu já quero comer de novo Esse é o relato, esse é o relato, muito obrigada Eu tive uma ideia Quando a gente chega lá, eu vou pedir pra fazer uma foto Como se eu estivesse fazendo uma tatuagem E vou mandar pra minha mãe Gente, eu não sei pra onde é Tô mandando a gente ir, eu não sei pra onde é Onde é que é? Gente, parece que a gente entrou em outro universo Porque eu não sei onde eu tô Vai dar bom, peraí Tô nervosa, parece que eu ia fazer um tatu mínimo Imagina se de repente eu saio com a tatuagem Eu vou mandar pra minha mãe Acabou bem? E agora? Agora é só fazer Bora então Bora Fazer um assim também nas costas Eu não queria entrar comigo Espera aí Eu tô entendendo Tá sentindo, tá realmente Você vai sentir a dor Exatamente Ela não tá com a agulha pra fora não Manda assim Mãe, gostou? Tama ela Transforma em preto e branco Ainda não Ainda não, mamãe Eu sempre fico pensando Onde é que eu vou tatuar todos os meus gatos? Porque são Cara, gato é uma associação? Porque não sei, vamos lá, tem um Não, são cinco e meio Porque eu tenho uma que não é muito minha Esquecemos de gravar pro vlog Mas o importante é que a gente gravou A nossa publicidade Que é com a Pandora Cadê? Ih, gente Que é com a Pandora Que é essa marca que eu amo muito Sério Tem uma promoção de Natal Incrível Que vocês podem conferir no meu perfil E agora Vamos lá Eu tenho muita vergonha de gravar em público E eu tô tentando melhorar isso E eu tô andando com essa câmera Que tem tipo um O áudio Como é que fala? Tem tipo um Um microfone enorme Eu tô com vergonha O que que é que você tá falando? Tá gravando no shopping Tá todo mundo Literalmente chegando pra ela agora Literalmente todo mundo Que ela passa Pessoal olha Aqui ela não tem vergonha Na publicidade é muito vergonha Não, eu tô tentando Tô tentando melhorar isso, né? Não tá aqui não E esse ângulo tá horroroso Vocês podem falar O que vocês quiserem Do Rio de Janeiro Menos que ele é feio Até aqui no estacionamento Aqui, ó Aqui É lindo mesmo, né? Juro Eu não senti nada no braço aqui Eu fiquei de cara E ela tá acho que é um lugar Um dos lugares que mais dói Esse é o seu review Da sua tatuagem de hoje? Ela é muito boa O traço dela Olha como é que ela fez a proporção Olha muito fino Fiquei de cara É muito difícil fazer isso É, realmente E eu achei rápido até Ela fazendo a razão No tempo que eu achei Que ela foi demorar só uma Ela fez as duas Mandou bem só E o preço dela é bom Fica a dica Pra quem tá vendo o vlog Pra quem tiver vendo o vlog Vai lá pro estúdio Espetala E procura a Vitória É isso Muito boa Obrigada, Vitória Pela zoeira também de hoje Espero que minha mãe Fique de boa Igual a Joelma Gente, vocês não Gente, vocês tem que compartilhar Tem que fazer junto comigo Não adianta só eu passar Pra mim agora sozinha A Duda não tá querendo A Duda não tá A Duda não tá Você tá pressionando ela Eu vou tomar um KKK É KKK não, cara É KKK, né? É KKK Eu não sei a letra A Lívia que errou É que pra mim é KKK Bom dia A vlogueira aqui Que tá falando com vocês Esqueceu de gravar O resto do dia de ontem Mas tá tudo bem Porque A gente só voltou pra casa A gente fez tipo Um Natal dos amigos Foi muito gostosinho E agora Partiu fazer as unhas Yeah Ontem a gente gravou A publicidade De joias E eu fiquei extremamente Agoniada Porque eu sou uma pessoa Muito perfeccionista E aí quando eu começo A ver minha cutícula Crescendo Eu já fico agoniada Mas tudo bem Porque hoje a gente Vai resolver isso E amanhã a gente vai Gravar mais uma publicidade E eu vou levar vocês comigo Eu não estou dizendo Que estar com a unha Já crescendo É um grande problema Não é esse o meu ponto Mas quando a gente tá Com a unha bem feito O cabelo bem feito Etc A pessoa costuma focar mais No que a gente tá falando Do que realmente Não tem distrações Sabe? Tem uma frase que eu adoro Que não é sobre moda Mas ao mesmo tempo É sobre moda Na verdade é sobre posicionamento E sobre comunicação Que é Se você está mal vestido As pessoas vão reparar Nas suas roupas Se você está bem vestido As pessoas vão reparar Em você E o mesmo serve Para as minhas unhas Então eu quero que reparem No que eu tô mostrando E não nas minhas unhas Ou reparem nelas Porque elas vão ficar Muito lindas Bora Não me filmo, tá? Ah! Não vou filmar, tá? Tá bom Olha aqui Uma hora dessa Oi gente Tudo bom? Que lindo! Uma tela de lado Inacreditável Essa é a minha unha De verdade Que bonitinha Pausa para o banheiro Que é lindo também É pintura Vamos lá Espera Deixa eu ver lá em cima Aqui vai ter muita coisa ainda Viu gente Que lindo É que eu vou passar Não vou passar nada Faz parte Porque aqui ó Vai ter um montão de coisas Mostra pra ali ó Que gostosinho Eu amo E corta para algumas Muitas horas depois Ai meu Deus Olha minha unha Gente tá a coisa mais fofinha do mundo Tá vendo um lacinho de Natal Que a gente já vai gravar Publicidade de Natal Inclusive Fui atrás de papel De presente Um laço E várias coisas Que eu vou embrulhar Vou mostrar pra vocês Pra amanhã A gente gravar A casa já está toda decorada Mas isso porque A minha mãe Ela assim Acabou o Halloween No dia seguinte Ela já Enfeita a casa inteira De Papai Noel Então muito obrigada Vamos usar esse cenário Dela Passei Comprei uma salada Vim comendo no carro Basicamente qualquer sinal Que eu parava Eu comia minha comida E seguia A vlogueira de vocês Esqueceu completamente De gravar as coisas Mas estamos aqui A gente improvisou aqui Essa caixa Né Que a história Tá muito falando Que o Papai Noel Mandou pra gente Essa batulinha Brulhar presente Eu confesso Que não é a minha foto Porque vai ser muito novo Quando você chegar na meia tarde Você vai ficar Tá certo E passa aqui O outro É diferente E corta um vezinho Ó É igual Até tá comprido Pode ser mais curtinho E aí, Dudu Aqui, ó E foi, Dudu Para Até ficar muito bom, né? Dessa qualidade Obrigada Você gosta disso? Gosto Vai sair do lugar? Porque você sai do lugar Tem que aprender Vai acontecer amanhã Isso aí vai ficar aí E aí eu vou colocar Esse presente Do lado desse Como vocês puderam ver Ao longo do dia Eu já comecei a Me desajeitar, né? Vou tirando brinco Vou tirando Vou prendendo cabelo E agora Eu cheguei aqui No meu cantinho Na verdade É o cantinho Que eu gravo Que eu faço as coisas Que nada mais é Do que o escritório Do meu pai E agora Eu vou alinhar as coisas Para poder gravar amanhã Eu acho que eu falo pouco Sobre isso Mas eu amo Publicidade Tipo assim Gosto tanto Que eu estou fazendo A minha segunda faculdade E agora De publicidade Sou formada Em atuação E Lá em Los Angeles Na Estela Adler E agora Eu estou fazendo Publicidade Estou cursando Faz um tempinho já Descobri Que é uma coisa Que eu amo também Por quê? Porque eu posso criar E adoro criar Adoro inventar coisas Adoro criar histórias Isso veio do meu lado De atriz E é muito legal Poder trabalhar com isso E o mais legal É poder ter esse desafio De criar uma história Que tem a ver Com uma marca Todos os produtos Que eu divulgo Tem a ver comigo Até porque Não faria sentido Para a marca Ter alguém Um influenciador Ali Representando a marca Que não tem nada a ver Então eu vejo muitas pessoas Falando Ah Se é publicidade Eu não vou nem comprar Qual a lógica? Quando as marcas Procuram a gente Os influenciadores Os atores Elas querem mais visibilidade Para aquele produto Por exemplo Stanley Eu já fiz algumas publicidades Para Stanley Eu sou apaixonada Eu amo esse copo E está no meu dia a dia Aí eu fiz uma publicidade Para eles Que tem a ver Com a minha vida E isso que eu acho muito legal Porque as marcas Vão atrás de você Dizem Ó Eu tenho este produto Você precisa falar Dessas qualidades do produto Então faça aí do seu jeito A campanha tal Que tem o motivo tal Por exemplo Campanha de Natal Amanhã vamos gravar Para a Colgate A Colgate Quer que faça Uma coisa Que tem a ver Com o Natal Com o produto Que eu já uso deles Que são as escovas elétricas Então a gente vai fazer Um match Da campanha Junto com As escovas Que eu já uso No meu dia a dia Entendeu? Então se você vê um influenciador Fazendo uma publicidade Dê o like Ajude ele Porque assim a marca Consegue entender Que você está ali Você gostou daquele conteúdo Você não gostou Beleza Só passa Mas é importante A gente entender A gente ter esse termômetro E não é porque É uma publicidade Que não tem a ver Com a pessoa Que está fazendo Então assim Por favor Ajude os publicitários E também os influenciadores Pelo amor de Deus Help! Aí agora Geralmente na parte da tarde Eu fico aqui É... Organizando a minha agenda Organizando as minhas tarefas E fazendo um planejamento Não só de postagem Quanto planejamento De publicidade São conteúdos diferentes Mas ao mesmo tempo São muito parecidos Por quê? Como eu já expliquei A publicidade Ou o produto que a gente está divulgando Tem que ter match Tem que fazer sentido Com o que você fala Nas suas redes sociais Só que Quando você trabalha Com os seus próprios conteúdos E posta o que você acha Que deve postar Enfim Da sua criatividade Você faz isso No tempo que você quiser Agora Publicidade Fala tipo assim Oi querida Então Preciso desse roteiro Para amanhã Por exemplo Aí você tem que Enfim Quebrar sua cabecita Para poder enviar O roteiro A tempo Também a mesma coisa Com a gravação Ou edição Enfim Então Como estamos chegando No final do ano Já estamos na verdade No final do ano Tem muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Então Todas as marcas Vão entrar em recesso De final de ano Então está todo mundo Correndo com conteúdo Correndo com entregas Correndo com datas Etc E por que eu estou surtando De leve Porque além dessas publicidades Que eu amo fazer Tenho meus conteúdos E a gente vai viajar Eu e você que está vendo esse vídeo Por quê? Vocês vão comigo E se você gosta De vídeos de viagem Dá uma olhada aí No meu canal Porque esse ano A gente foi Lá para a Europa Fizemos uma Eurotrip A parte 1 E agora Faremos a parte 2 Vou deixar assim no ar Não vou contar agora Vou contar só depois Mas fica aí a dica Olá, olha campeã Buenos dias Só quem gosta do Cristiano Ronaldo Vai entender a referência Mas é isso Vamos trabalhar Make básica pronta Bem Vibes Estou em casa Porque eu realmente estou E E agora a gente vai fazer O primeiro take aqui Sentada Tem que gravar com essa câmera Então dá para gravar os bastidores Mas se der Eu mostro aqui Gravamos o primeiro take Que já é essa parte inicial Que é tendo a ideia De como é que a gente vai resolver O problema de Descobrir O que dá de presente Para os meus pais No contexto da cena E agora a gente vai Fazer uns takes detalhes E enfim Acompanhe Finalmente Ela vai brilhar A árvore da minha mãe E assim Onde tem menos Luz Você? Não, tipo Você aqui Ou até aqui de fora mesmo Acho que se ficar lá fora Você consegue pegar algo legal Agora eu coloquei um pijama Super sensual Com Tem um doguinho astronauta Tem um gatinho astronauta Bom Temos uma variedade de animais astronautas Aqui Nesse short Minha pergunta é Como é que vocês dormem? Vocês usam pijama Combinando Vocês dormem com a blusa mais antiga Que vocês tem Não sei Porque agora a gente foi trocar o look Para uma coisa pijama E eu pensei Não sei Não sei se eu coloco A blusa furada Que eu durmo Ou será que eu Boto assim Esse meu shortzinho Comenta aqui nos comentários Meu gato é muito estrela Então qualquer momento Que a gente começa a gravar Com uma câmera Ele resolve entrar na frente Aí quando dá para ele fazer Alguma coisa certa Ele sai Sai cara Sai por favor Bora Tchau Fica aí com a Duda Vai Fica aí Depois você aparece Ele não consegue né Não consegue cara Dá licença por favor Você é muito lindo Tá bom Mas tchau Obrigada Essa é a combinação Que assim É muito difícil Gato Árvore de Natal E caixa de papelão Olha lá Fred Sai daí Sai cara Sai aí Olha aqui Gente eu preciso gravar E por favor Dá licencinha Fazendo favor E aqui estamos nós Tentando Fazendo delineado Só que eu desaprendi Porque faz tempo Que eu não faço Aí começa Esticar 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 Daqui a pouco Já está aqui O delineado Parar por aqui Antes que algo aconteça Acabamos Essa segunda parte Posso só te gravar Para o meu vlog Só para um roi Claro que pode Usamos as mãos de Dona Lilian Para poder fazer um take Muito obrigada Querida Beijo E agora vamos subir os arquivos Para poder editar tudo E finalizar esse trabalho Geralmente a gente grava os olhos com a lapela Mas a nossa lapela foi para em Portugal Eu dando spoiler aqui De algumas coisas Vocês vão ver os próximos vlogs Querido Papai Noel Desculpa te chamar em cima da hora Mas preciso da sua ajuda Conto com a sua ajuda Beijos Lilian Será que o Papai Noel vai me ouvir? Jingle Bell Jingle Bell Vai fazer uma receita de pudim Que eu acho impressionante Porque assim Todo ano Eu falo que vou fazer um pudim fácil Mas eu sempre esqueço Como é que faz o pudim Então eu estou aqui Tentando ver como é que faz E aí a gente vai tentar gravar Com a minha mãe Ocupada Mas é assim que a gente faz A gente vai ter que ficar picotando Essa gravação assim Até a gente conseguir concluir Então agora chegou o fatídico momento Da calda Do pudim De caramelizar esse açúcar Só que açúcar é muito difícil de trabalhar Porque você piscou Já queimou Entendeu? Então ó Acabei de colocar aqui Tem que ser pouco baixo Né? Pra caramelizar Quente Muito triste, cara Esquenta a faca ali Peraí Tenta pra fazer uma bala De caramelo Faça de um limão uma limonada Tem que sair esse vídeo Vai sair de qualquer jeito Nem que a gente tenha que ficar aqui Três horas cortando de pudim Agora Eu duvido alguém conseguir fazer esse pudim Assim Do jeito que a gente fez Duvido É um prêmio O quê? Chocada Dias de glória Meu Deus do céu Papai Noel Tá diferente Dona Bianca Rosa Mandou isso aqui pra mim E eu sou muito fã Toda vez que eu posso Encontro com ela Eu falo o quanto que eu gosto Dela, né? E os produtos que ela faz Acho que são realmente maravilhosos Agora vamos abrir logo isso aqui Eu nunca fiz um unboxing Desse tamanho Então eu nem sei Nem sei como é que bota No frame da câmera Não tô conseguindo É sério É real Gente É Eu achava que isso é uma coisinha ou outra Sabe? Tipo Ah, olha aqui Tem tudo Peraí É um mix de emoções, sabe? Sério Eu tô muito feliz Muito obrigada Nossa Eu juro Feliz mesmo Porque Eu adoro Você Bianca De verdade Amo seus produtos Parabéns por tudo Por esses 5 anos De muito trabalho De dedicação E Compra em Boca Rosa Beauty Eu amei Eu amei Muito Muito feliz Tô tentando também gravar aqui Com meu telefone Pra postar No meu Instagram Mas é muito difícil Fazer tipo 10 coisas ao mesmo tempo Principalmente gravar assim Mas eu acho que eu Acho que eu achei um ângulo legal Arrasei? Eu acho que arrasei Agora eu quero que vocês vejam de perto Aqui temos O que que temos aqui? Tem algumas coisas que eu acho que eu não conheço Lápis labial Esse de quarta-feira Quarta-feira é um dos meus preferidos Quarta e segunda-feira São os que eu mais uso no meu dia-a-dia Chocada Vamos ver Ainda bem Ah, que lindo Vem junto Combo Amei muito Os corretivos Claro Gente Os corretivos São simplesmente Incríveis, tá? Agora vamos aqui ver O resto Calma que temos mais coisas Vamos lá Os pó soltos da Boca Rosa Esses aqui são muito bons Ó Muito bom os pó soltos Uso bastante Agora Esse aqui Meu Deus do céu Uma vez eu lembro que eu disse Nossa, eu sou muito Eu não sei se eu sei exatamente Qual o tom da minha pele Pra eu pegar Uma base Que seja do mesmo tom Etc Mas agora acho que não teremos esse problema Não sei se vocês lembram Quando ela foi pro Big Brother E fez a prova de que Essa base Não sai nem com ela chorando Virou um meme Mas só que no Big Brother foi engraçado Porque ela é a prova viva E mostrou para todos em rede nacional Que essa base não sai por nada E é muito engraçado o meme dela lá Chorando E a base intacta Então, assim Rindo com respeito, viu? Mas é muito boa Essa base E é isso que a gente quer falar sobre ela agora Bom Eu encerro o vlog da semana Aqui Com vocês Nesse momento Porque semana que vem Estaremos em outro lugar Nesse mundão Se você gosta de vídeo de viagem Curte Conhecer o mundão E se tá programando fazer uma viagem Ou só quer assistir alguma coisa legal Dá uma olhada no meu canal Que esse ano a gente viajou A gente fez uma Eurotrip super legal Demos dicas por aqui Então se vocês quiserem Dar uma olhada lá E eu queria dar um spoiler Mas não vou não Vou dar uma segurada Mas fiquem ligados Que em breve teremos mais vídeos E uma próxima viagem Pra um destino muito legal E super diferente Beijo Até já Ah, se inscreve Se inscreve no canal Curte esse vídeo Comenta e compartilha Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti